A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Águas que banham aldeias e matam a sede da população Águas que caem das pedras, no véu das cascadas, fogo de travão E depois dormem tranquilas no reino dos lagos Águas que o sol evapora Pro céu vai embora, virá luvens de algodão Gotas de água da chuva, alegre arco-íris sobre a plantação Gotas de água da chuva, tão tristes são lágrimas na inundação Águas que movem ruídos São as mesmas águas que encharcam o chão E sempre voltam os rios Pro fundo da terra 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 Economize, 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 economize. Economize, economize.